Oi gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica pra você que é como preparar o polvilho doce pra fazer a sua própria tapioca. Pra quem não sabe, a minha cidade de Natal é Manaus, no Amazonas, e a tapioca praticamente faz parte do nosso dia a dia. Então hoje eu vou mostrar como eu hidrato e preparo a minha tapioca. Eu não sou expert em tapioca, mas o que eu sei eu vou passar pra você hoje e você vai sair desse vídeo sabendo como preparar a sua própria tapioca do zero. E antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha também. Então agora a gente vai ver como preparar a tapioca. Então, a forma como eu preparo a tapioca é muito simples. Tudo que você precisa fazer é colocar o polvilho doce em uma tigela ou bacia e depois nós vamos adicionar um pouco de água. A água não tem uma quantidade certa, você pode colocar a quantidade que você quiser até cobrir todo o polvilho doce. Essa é a forma como eu faço, mas existem outras formas também. Essa foi a mais fácil que eu achei. Uma vez que você cobrir todo o polvilho doce, você não precisa misturar com uma colher ou você não precisa amassar com as mãos. Você simplesmente pode deixar o polvilho doce hidratando naturalmente, como você vê aqui no vídeo. Eu sempre deixo por cerca de 40 minutos. Antigamente eu deixava horas e horas, duas, três horas, mas depois de um tempo eu percebi que com 40 minutos ficava no ponto certo. Como você pode ver aqui nesse vídeo, o polvilho doce está no fundo, ele não está totalmente separado da água. Então, é porque ainda não hidratou completamente. E é assim que você percebe, claro, se você estiver utilizando uma tigela de vidro. Se você não estiver utilizando a de vidro, a de plástico, você vai perceber que a água vai separar completamente do polvilho doce. E então, você sabe que o polvilho está pronto quando você vê que a água se separou completamente e também que não está mais saindo nenhuma bolinha. É porque o nosso polvilho, ele já foi completamente hidratado. O tempo que levou para esse polvilho aqui foi cerca de 40 minutos, para eu saber que ele estava 100% hidratado. Então, quando estiver prontinho, a gente vai descartar essa água. Você descarta a água até chegar na parte do polvilho doce. Quando você notar que está saindo um pouquinho dele, então você para de derramar. Porque fica tipo um cimentinho, quando ele está bem hidratado. Então, mexendo um pouco a tigela, você vai perceber que ainda tem um pouco de água. Mas se a gente for derramar, ele vai sair um pouco do polvilho doce. E para não ter esse desperdício, o que eu faço, eu adiciono duas folhas de papel toalha. Se você não tiver o papel toalha, você também pode usar um pano de prato limpinho. Que isso ajuda a absorver esse excesso de água que ainda está no polvilho doce. Então, eu deixo assim por aproximadamente uns dois minutinhos. E então, é só quebrar o nosso polvilho doce para a gente passar na peneira. Se quando você quebrar, você achar que ainda está muito difícil de mexer, ou porque está se juntando, ou porque provavelmente tem muita água, você não estragou o seu polvilho, tudo o que você precisa fazer é colocar de volta o seu pano de prato ou papel toalha novamente para absorver um pouco mais da água. Deixe por mais uns dois minutinhos e então você pode passar na peneira. Para passar na peneira, primeiro você pode pegar uma peneira que ela tem uma rede um pouco mais grossa. Se você pegar a peneira que tem a rede muito fininha, pode ser difícil passar a nossa farinha de tapioca. E antigamente eu errava nisso. Então, depois eu comecei a passar em uma peneira um pouco mais grossinha e a farinha de tapioca ficou perfeita. Então, é só você quebrar os pedacinhos e colocar na sua peneira e depois com a mão mesmo ou uma colher, você ir peneirando. E aqui está, a nossa massa está ficando prontinha. E então, é só você fazer isso com o restante da massa. É muito simples e não tem erro. Você só hidrata e depois absorve um pouco a água e depois você passa na peneira. Depois que você passar toda a farinha de tapioca, então você pode guardar em um pote ou em saquinhos na geladeira por até duas semanas. Ou se você preferir guardar por mais tempo, você também pode colocar as quantidades exatas já em saquinhos e deixar no congelador por até três meses. E então, você só tira a quantidade que você quer usar quando for utilizar. Quando preparar a sua massa de tapioca, não esqueça de colocar o nome e também de marcar a data que você preparou ela para saber quando são exatamente os três meses. Ou se deixar na geladeira, as duas semanas. Então, para fazer a nossa tapioca e você ver como essa massa realmente funciona, você pode peneirar novamente esse tiro da geladeira, né? Apenas para deixar ela fininha de novo. E aí, aqui você pode temperar. Você pode colocar sal, você pode colocar castanhas picadas, você pode colocar chia também ou até farinha de linhaça, o que preferir. Então, você mistura um pouco e a gente vai fazer a nossa tapioca. Você precisa esquentar uma panela, uma frigideira e esperar ficar quente. E então, você adiciona a quantidade exata da farinha de tapioca que você quer preparar a sua. Aqui eu estou colocando uma xícara. E então, com uma colher, você pode espalhar a farinha de tapioca na frigideira. Você pode colocar mais farinha, se quiser uma tapioca mais grossa. Eu estou falando farinha, mas em algumas regiões fala massa pronta de tapioca, enquanto em outras fala goma de tapioca também. Na minha cidade, a gente conhece por goma de tapioca. E então, quando você perceber que a goma de tapioca está se desgrudando da panela, é só você virar. Se você deixar um pouco mais de tempo, a tapioca vai ficando cada vez mais durinha. Eu gosto dela mais durinha até. Eu não gosto dela muito mole. Mas, claro, vai a gosto de cada um. E então, aqui você já pode dobrar e servir imediatamente. Ou, se você quiser, você também pode rechear a sua tapioca. Tapioca é carboidrato, portanto, o ideal seria sempre comer ela com alguma fonte de proteína. É apenas uma dica, claro, mas isso fica a seu gosto. E então, aqui está a nossa tapioca prontinha. Olha como ela fica. Então, é isso. Essa é a tapioca que eu preparo. Se você tiver uma outra forma de como preparar a sua tapioca, deixa aqui nos comentários. Eu sei que tem outras formas, mas essa foi a mais fácil que eu achei. Então, é isso. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e de comentar também. Então, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!